Mãe, mãe, eu quero dinheiro, mãe, dinheiro E eu lá tenho dinheiro, menino, ora Mas mãe, tu tá mentindo, tu tem dinheiro, mãe, tu tem dinheiro sim Que dinheiro, que nada, menino, tá dizendo que eu tô mentindo Eu não tenho dinheiro imposto, não tenho, não tenho Mãe, tu tem dinheiro sim, que todo mundo recebeu dinheiro do governo E a senhora recebeu também, também recebeu, recebeu dinheiro do governo Disso aí, querido, eu não vi nem o azul Eu vi uma foto nas redes sociais de um cachorro na fila do banco Pra receber o dinheiro dele, saiu e o meu, olha, continua em análise É um inferno Ah, mãe, eu queria dinheiro pra comprar pirulito pra ele Que comprar pirulito o quê, menino? Tu tá aí de quarentena E outra coisa, se tu for depender desse dinheiro pra comprar esse pirulito Tu vai ficar adulto, envelhecendo, vai receber nunca Música 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 Música